Olá, amigos. E o Flamengo demitiu nessa madrugada a Rogério Ceni. O evento aconteceu depois do áudio vazado da lista de desempenho, uma história muito esquisita, talvez até proposital, segundo muitos. O certo é que, infelizmente, o Rogério Ceni era a bola cantada que seria demitido. Não ornou, não combinou o Flamengo desde o título do Campeonato Brasileiro, onde ele conquistou a grande vitória, quer demití-lo. Veja o diretor de futebol que disse que, apesar do Rogério, segurou ele, da pressão e tudo mais. A verdade é, como as coisas lá em Portugal, com Jorge Jesus, estão enroladas, pode ser demitido o português, e Renato Gaúcho dando sopa, essas duas sombras se tornaram muito fortes. Quem o Flamengo vai contratar? Agora, cá entre nós, demitir o cara de madrugada é feio, né? Paciência, coisas do futebol brasileiro, vida que segue. Até mais.